E já está na diga de Rio Preto um homem suspeito de ter praticado vários assaltos na cidade. Dois deles foram nesta madrugada. Na farmácia, o criminoso entra e pede o dinheiro do caixa para o funcionário. Por essas imagens, a polícia acredita que o suspeito tenha cometido outros assaltos. Em outra farmácia, ele pede tudo que está no caixa e foge. Num outro assalto, em um restaurante, o criminoso chega de boné e capuz e rende os funcionários, mas não leva nada. Num outro roubo, na conveniência de um posto de combustíveis, o suspeito entra de capacete e pede todo o dinheiro que está no caixa para o funcionário. O dono da moto, usada no crime, foi detido para averiguação, mas foi liberado. A polícia está investigando a participação dele nos crimes. Uma outra pessoa, que aparece dirigindo a moto, também está sendo investigada.